Não sei a conclusão se há ou não uma bolha no Brasil, mas vou falar um pouquinho disso também. Antes de vender o peixe aqui de uma gestão macro, top-down approach, é um caveat. Eu acredito que existem inúmeras formas diferentes de se ganhar dinheiro nos mercados financeiros, e muitas outras, inclusive, de se perder também. Dito isso, o que eu vou tentar defender aqui e sustentar é uma tese de que hoje, especificamente, ou de alguns tempos para cá, o cenário global favorece muitíssimo mais a visão, o approach top-down, ou pelo menos ele é imprescindível. Porque, justamente, é o tema que me foi sugerido, as correlações entre os mercados brasileiros, por exemplo, de diferentes ativos, e os mercados globais, ela tende a aumentar bastante por fatores que eu vou tratar à frente. Mas, então, esse é o tema que eu queria sugerir. Hoje nós temos, realmente, um mundo cada vez mais unificado, onde é impossível, inviável, você falar em gestão de portfólio sem olhar o que se passa ao redor do mundo em alguns principais mercados. O primeiro motivo disso é evidente, a globalização realmente tornou o mundo um pouco mais plano, pela própria proximidade dos mercados, só que há algumas coisas a mais além disso. E isso tem muito a ver com a crise de 2008, que começou no subprime nos Estados Unidos e se estendeu, abarcando quase que todos os principais países do mundo, principalmente a Europa, que hoje vive uma situação muitíssimo mais delicada que os próprios Estados Unidos. Então, essa crise financeira aumenta bastante a importância desse foco global por causa dos stale risks. Hoje, você não pode ignorar o que se passa nos dados da Europa, porque isso vai afetar, com certeza, todos os ativos no Brasil e mundo afora. Nessa semana mesmo, nós tivemos um claro exemplo disso, quando saíram os dados de PMI fracos na Alemanha e no resto da Europa, os mercados todos imbicaram 3%, e o Brasil, obviamente, não fica imune a isso. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre o caso específico do Brasil também, para defender uma outra tese aqui, de que o Brasil, ele é, basicamente, exagerando um pouco para fazer meu ponto, ele é uma cigarra que ganha na loteria. A loteria chama-se China, com a ajuda também de capitais sem custo, mundo afora, só que ele não fez o dever de casa. E o que eu vou sustentar, e por isso eu lamento ter perdido a última palestra, o que eu vou sustentar aqui é que quase toda essa bonança que a gente vê e que desperta tanto interesse no Brasil, no fundo, vem de fora, vem emprestado de cenários exógenos e não de dever de casa, feito pelo próprio Brasil. Então, é uma cigarra que ganhou na loteria, está curtindo a farra do verão, e é fundamental saber, então, até quando o verão vai durar. Isso depende muito mais do que vai acontecer lá fora, do que, eventualmente, se passa dentro do próprio Brasil. E aí fica essa mensagem de alerta, que às vezes, examinando a árvore no detalhe, a gente perde um pouco o foco, a visão mais abrangente da floresta. A Grafos tem um fundo voltado para a Global Macro, há alguns anos a gente faz isso, então, obviamente, tem um certo conflito de interesse, eu posso estar defendendo o meu peixe, como eu disse antes, eu acredito que existem inúmeras formas de se ganhar dinheiro no mercado, e sem dúvida tem espaço ainda para quem tem uma análise fundamentalista, bottom-up, para quem faz arbitragem setorial, para quem busca alfa dentro de certas empresas no Brasil. Brasil, mas eu considero, de fato, que por todas essas questões elencadas, de forma muito ampaçã acima, hoje, mais do que nunca, eu acredito que é impossível você olhar Brasil ou falar de Brasil como se fosse uma ilha, ignorando China, ignorando Europa, ignorando Estados Unidos. Antes de entrar na China, que eu considero o principal fator dessa pujança, dessa bonança brasileira dos últimos tempos, é fundamental falar também um pouquinho desse capital abundante no mundo. A analogia que eu faço a isso, a esse custo de capital nulo no mundo, e em termos reais até mesmo negativo, é a analogia de uma festa onde a bebida está sendo servida gratuitamente há algumas horas, e parece natural que depois de algum tempo disso, os critérios de julgamento daqueles membros presentes na festa começam a ficar um tanto afrouxados, o rigor é perdido, e você começa, então, para usar aqui uma metáfora politicamente incorreta, você começa a chamar o urubu de meu louro, ou seja, você começa a olhar para aquelas presenças não tão bonitas assim ao seu redor, como se fossem verdadeiras top models. Então, eu acredito que isso é boa parte do que nós estamos vendo hoje, no mundo e no Brasil específico. Lá atrás, quando o Alan Greenspan praticou juros de 1% por um período longo de seis anos, nós ajudamos a criar a bolha imobiliária, então, que já era uma tentativa de curar a bolha de tecnologia com o estouro do Nasdaq, antes também criado em boa parte por essa política de afrouxamento monetário, de prática de taxas de juros artificialmente muito reduzidas. E hoje, então, nós temos uma coisa que graficamente é sem precedente histórico, o que isso vai parir, o que isso vai gerar à frente, se é uma bolha de ouro, se é uma bolha de commodities de forma geral, se é uma bolha de mercados emergentes, ou se nós já estamos, eventualmente, em parte dessa bolha, ou espuma que seja, frothy market, eu não sei dizer, mas eu acredito que, sem dúvida nenhuma, não se brinca desse tipo de coisa de forma impune. E o outro pilar, então, é o próprio crescimento chinês, que é um fenômeno realmente incrível e também sem precedente na história. Você tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, eu não vou entrar em pormenores aqui em detalhes da China, boa parte da história é conhecida por todos, aquilo que não é conhecida não é conhecida por ninguém, porque a China ainda é realmente uma caixa preta em muitos aspectos, é difícil analisar. Mas o que nós sabemos é que há, sim, mudanças estruturais muito fortes e importantes na China, um mercado que ficou anos e anos com a herança de um regime socialista, de repente abraçou um capitalismo selvagem de forma voraz, com uma arbitragem de mão de obra incrível, roubando, então, mercados mundo afora via esse modelo de maquiladora para exportação, com uma poupança beirando 50% do PIB, praticando repressão salarial e as empresas, então, concentrando lucros para reinvestirem. Enfim, é conhecido por todos, a questão agora, a pergunta de 1 bilhão é se vai ser um hard lending ou um soft lending, porque o que parece evidente também é que este modelo, ao menos de crescimento de 10% ou perto disso, ao ano está se esgotando. Há uma tentativa clara das autoridades chinesas de migrar para o modelo mais centrado em consumo doméstico e não tão dependente de investimentos e de exportação, só que é muito difícil, historicamente, esse tipo de shift. Esse tipo de mudança não costuma ser uma coisa tão suave. Outros exemplos que nós temos para tentar analisar com algum grau de paralelo é a Coreia do Sul, o Japão, e em ambos isso não foi muito tranquilo, não foi sem dor, até porque a gente sabe que acontece nesse tipo de modelo aquilo que os economistas austríacos chamavam de malinvestments, quer dizer, você começa a praticar por várias distorções de mercado inúmeros incentivos perversos de investimento, como pontes suntuosas ligando lugar algum a nenhum lugar, cidades fantasmas, eventualmente, quer dizer, várias coisas que só começam a aparecer depois que acaba a fase de bonança mais intensa, e é difícil dizer se a China tem ou não isso em larga escala, e se isso é suficiente, então, para degringolar um hard lending no país. Nós temos um problema de endividamento grande, inclusive fora do sistema concentrado de quatro grandes bancos estatais, que é o shadow banking lá também grande. Nós temos indicadores de, eventualmente, bolha imobiliária em alguns lugares. Então, quer dizer, a China é um question mark, e eu diria que é o question mark para qualquer um que quer analisar e investir no Brasil. A inflação tinha subido muito, isso é uma questão muito séria na China, porque tem, obviamente, uma tensão social enorme, onde quem vive nas grandes cidades viu um enriquecimento muito acelerado vis-à-vis o meio rural. Nós tivemos uma migração da ordem de 20, 21 milhões de habitantes do campo para as cidades nos últimos anos. Ainda existem algo da ordem de 600 milhões de habitantes no campo, então tem, a princípio, bastante espaço ainda para continuar esse fluxo migratório, que é responsável pelo grosso do choque de produtividade na China, só que também é difícil avaliar até quando isso pode ir, porque não é possível imaginar que todos vão para as cidades, já começa a ter muitos problemas de superpovoamento nas cidades, de crescimento de áreas, bolsões de miséria e por aí vai. Então é muito difícil para o Partido Comunista Chinês administrar esse tipo de tensão social no país. E lembrando só que a questão da inflação é muito importante, porque o grosso da inflação lá foi, em boa parte, em alimentos, em commodities, e isso é muito perigoso para um país ainda pobre, do ponto de vista de renda per capita, obviamente, que tem um gasto mensal muito voltado ainda para produtos básicos. As ações da China, se você tentar encarar isso como um leading indicator, já mostram um certo esgotamento, um cansaço nos últimos cinco anos, sem ir a lugar nenhum. Isso também seria um alerta. Então, só para finalizar a questão da China, eu acho muito difícil, e eu não tenho a pretensão aqui de trazer algo novo, algo muito diferenciado. O que eu faço é a mesma coisa que todo mundo faz, é tentar ler o máximo possível de coisas que saem sobre o país, mas é, eventualmente, um black box. Há muita... Muito pouca confiança nos dados oficiais do governo. Não há como analisar no detalhe certas coisas ainda. Mas o que nós sabemos é que esse modelo, calcado em repressão salarial, arbitragem de mão de obra, investimento de 50% do PIB em novas cidades, em pontes, em coisas intensivas, em aço, e levando, então, ao crescimento de perto de 10% ao ano, isso parece estar se esgotando. Se o país vai conseguir ou não atravessar essa fase de transição para um soft landing tão necessário para não gerar maiores solavancos e turbulências nos mercados globais, principalmente nos mercados mais dependentes de commodities, que é o caso brasileiro, e isso está em aberto. Eu não sei responder. Talvez tenha mais dois, talvez tenha mais cinco, talvez tenha até mesmo mais dez anos de pujança, de crescimento chinês da ordem de 7,5%, 8%, que seja, que não seria nenhuma desgraça, muito pelo contrário, até porque é preciso lembrar que um crescimento de 7%, 7,5% hoje vem em cima de uma base muitíssimo maior, o que representa uma demanda por commodities, por recursos naturais que o Brasil, felizmente, tem para vender, em termos absolutos, ainda muito elevado. Vindo para o caso brasileiro, eu disse lá atrás que ia defender a tese de que o Brasil não é muito mais do que uma cigarra que ganhou na loteria, na loteria chinesa. Por que isso? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que o Brasil não fez seu dever de casa. O que ele fez foi aproveitar essa onda, esse maná que veio de fora, aumentando basicamente crédito, e aí, leia-se, crédito público, o grosso do crescimento tem sido no setor público. Vale ressaltar que 40% do setor bancário no Brasil já está em mãos estatais. O manual de Marx e Engels para chegar até o comunismo tinha lá uns tópicos elencados e o quinto tópico era justamente isso, concentrar todo o crédito no setor público. Nós já temos quase metade no setor público aqui no Brasil e crescendo, crescendo a taxas maiores do que o setor privado, inclusive agora, com essa briga comprada pelo governo de forma escancarada com o setor público-privado, para tentar, então, reduzir o spread bancário, reduzir os juros na marra, não obstante na adimplência em patamares elevados. Ontem mesmo saiu o resultado do Bradesco e do Itaú. Bradesco sendo um dos sponsors aqui, não vou comprar o seu lado, seu partido nessa briga, por conta disso, mas por bom senso, fez um aumento muito significativo nas provisões para devedores duvidosos no balanço de ontem, já sinalizando que está preocupado, então, com o crescimento da inadimplência à frente. Isso num país que está em pleno emprego, com a massa salarial crescendo e com toda a tranquilidade macroeconômica. Quer dizer, imagina se esse tipo de cenário se inverter por conta da China ou outros fatores exógenos, como é que seria, então, a inadimplência no Brasil? O governo está sendo, para alguns, ousado em sua política de redução na marra artificial dos juros, e para outros, então, estaria sendo irresponsável, porque está, então, incentivando, estimulando uma cigarra gastadora, que adora crédito, consumista, que, então, aproveita um maná, uma fase de bonança, para, em vez de investir em coisas que aumentariam sua produtividade ao longo do tempo, usa, então, para gastar, para importar carro, para comprar casas financiadas. Parte desse crescimento de crédito é via BNDES, que já concentra um quarto do total no Brasil, e esse é um banco que canaliza seus desembolsos para poucos grandes grupos, a taxas subsidiadas, até mesmo abaixo da inflação, eventualmente. Então, isso é um modelo também perverso do ponto de vista de eficiência, porque isso é o que os americanos chamam de crony capitalism, capitalismo de compadres, onde o governo se arroga o direito de escolher, então, os vencedores, os campeões ali das indústrias e dentro das próprias indústrias, que vão estar se beneficiando dessa molezinha que acredito que todos aqui presentes também gostariam, de pegar financiamento abaixo da própria inflação. Isso é um modelo que nós já testamos no Brasil e no mundo e que, invariavelmente, fracassou. Esse modelo não dá certo, é um modelo de concentração de poder e recursos em demasia nas autoridades estatais, que simplesmente não contam com os melhores mecanismos de incentivo para estar alocando o capital de forma mais eficiente no mercado. O comprometimento da renda das famílias, como eu já havia citado um pouquinho antes, vem crescendo de forma preocupante, principalmente quando a gente leva em conta aquilo já citado também, que o cenário macroeconômico do Brasil hoje é um dos melhores da história. Então, nós temos hoje menos de 6% de desemprego, o que, para efeitos de Brasil, é pleno emprego. Nós temos a massa salarial crescente, nós temos os brasileiros todos atraindo a atenção do mundo inteiro para investimentos, divide esse mesmo evento e tantos outros. E, não obstante, o brasileiro consome já uma parcela cada vez maior de seu orçamento para serviço da dívida. Isso com uma taxa de juros no patamar mais baixo histórico dos últimos anos que se tem notícia no Brasil. Então, o alerta que isso acende é o seguinte, como é que vai ser esse serviço da dívida para o brasileiro médio, para as famílias, dentro do seu orçamento, quando, inevitavelmente, a taxa de juros tiver que voltar para patamares, eu não vou dizer civilizados, porque no Brasil nunca foram civilizados, mas para patamares, talvez, de acordo com a realidade brasileira de quem não fez os deveres de casa. Quando nós olhamos os dados macroeconômicos do Brasil, ainda mais comparado ao resto do mundo, Europa, Estados Unidos e Japão, parece que está tudo muito bem, que justifica, então, essa guerra que o governo comprou com os bancos e com os mercados, eventualmente, para reduzir os juros na marra. Só que é preciso lembrar que, durante a fase de maná, a fase de bonança, os números podem ser enganadores, porque a própria Europa, antes de 2007, incluindo a Grécia, eu não vou nem entrar na questão de cooking the numbers, de fraude, vou falar apenas do fato de que vivia uma bolha de crédito, uma bolha imobiliária, como a Espanha, e isso ajuda a mascarar os números. Isso ajuda a mostrar, então, números macroeconômicos melhores, como, por exemplo, os números que saíram ontem de arrecadação tributária no Brasil, que, eis algo que nunca vive em crise no Brasil, só tende a subir, já arrecadamos quase 40% do PIB em impostos, mas isso pode estar sendo mascarado, então, pela fase de bonança, justamente, quando você tem crédito abundante, quando você tem investimento de fora vindo, para fechar, então, o déficit em conta corrente, quando você tem todo mundo empregado, e todo mundo feliz, e comprando e gastando, obras e obras sendo feitas pelo setor público, isso tudo pode ajudar, então, a mascarar os números, que se aqueles pilares que sustentam isso forem mesmo de areia, e, eventualmente, ruírem, e se o cenário de fora se inverter, esses dados que, aparentemente, na fotografia parecem muito bonitos, podem se reverter de forma muito acentuada e rápida. Esse gráfico, para mim, é o principal gráfico da apresentação, poderia ficar só nele, inclusive, porque eu acho que ele conta a história do Brasil, em uma imagem só. Isso é o nosso índice de termo de troca, ou seja, é o preço de tudo aquilo que a gente exporta sobre aquilo que a gente importa. A gente pode ver que, desde 2003, começou uma ascensão interessante, mas, mais recentemente, a escalada desse índice foi impressionante, foi uma coisa, assim, realmente fantástica. Isso explica, por exemplo, para mim, popularidade de governo, entra, sai presidente Lula, entra presidente Dilma, não importa, está sempre lá, perto de dois terços de aprovação, ou algo próximo disso, e eu acho que boa parte disso se explica por conta desse gráfico aí. nós temos, isso é o famoso maná, isso é o que vem de fora, isso é o presente da China para o Brasil, e não só da China, como de tudo aquilo que nós importamos, caindo de preço também, o que ajuda, inclusive, a não mostrarmos índices de inflação maiores. mesmo com todo esse cenário benigno, até então desenhado, nós temos déficit na balança de pagamentos da ordem de 2% a 2,5% do PIB, ou seja, nós precisamos importar poupança externa ano após ano, porque nós crescemos, nossa absorção doméstica, nosso consumo de famílias, cresce mais do que nós podemos suportar com a produção interna. Então nós precisamos fechar o gap com aquilo que vem emprestado de fora. Isso claramente me parece um modelo insustentável. Não será para sempre que os estrangeiros estarão dispostos a trazer capital para fechar essa conta. Isso pode durar enquanto durar a total ausência de investimentos interessantes ou de oportunidades nos países tidos como desenvolvidos, que volta, nos remete à metáfora já feita da festa com a bebida sendo servida de forma gratuita. Quer dizer, enquanto o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, o ICB, que é o Banco Central europeu, o Bank of England e o Bank of Japan estiverem praticando taxas de juros reais negativas, de fato, parece que isso aí tende a ter uma sobrevida, porque o investidor estrangeiro está desesperado atrás de alternativas de retornos mais interessantes. O Brasil ainda oferece isso. É o que a presidente Dilma chama de tsunami monetário, só que às vezes a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente deseja. Se o tsunami monetário secar, se o dinheiro que vem de fora subitamente parar, cessar de vir, o que nós teremos é um problema muito sério, porque nós ainda temos déficit na balança de pagamento, apesar de toda a aparente bonança da economia brasileira. A inflação, eu peguei desde lá de muito atrás, mas ela vem numa ascensão preocupante, até porque o Banco Central brasileiro pratica uma meta de inflação já muito elevada em relação ao resto do mundo, de 4,5%, com mais 2 ou menos 2, o que leva a meta de facto do governo mais para perto de 6, 6,5%, que é o que ele vem praticando nos últimos 36 meses. perto de 5,5%, 6%. E nós temos, então, inflações, índices de inflação implícita pelo próprio mercado e pelos instrumentos de mercado nessa faixa de 5,5% ou mais à frente, que é um ponto percentual acima da meta do governo, que já é uma meta alta, e mesmo assim o governo está achando que há espaço, então, para tentar marretar os juros para baixo de forma artificial e praticar juros reais que nunca se viu no Brasil, perto aí de 2, 2,5%, 3%, o que se você tirar os impostos, fica até mesmo abaixo de 2, eventualmente. Até porque o juro nominal é muito alto ainda por causa da inflação. Então, quando você tira os impostos, isso tem um efeito maior. O Brasil está em pleno emprego, isso eu já havia citado antes, qualquer um que precisa contratar alguém para a sua casa ou para a sua empresa tem plena consciência disso. O setor de serviços no Brasil, que é tudo aquilo que é non-tradable, ou seja, que você não pode importar deflação vindo de fora, você está girando em torno de 8%, 8,5% até 9% ao ano no Brasil, porque é isso aí, falta mão de obra no Brasil hoje para não entrar na questão de mão de obra qualificada. O Brasil não teve nenhum choque de produtividade nos últimos oito anos. Nada que se assemelhe a um choque de produtividade que possa levar a crer que toda essa fase de prosperidade é sustentável por conta própria e não dependente do maná externo. Usando como lead indicator também, nossa, Bolsa, está certo que um alerta antes que o Ibovespa é um índice meio complicado, ele tem uma presença muito grande de Petrobras, Petrobras tem certos ischos, certas questões muito particulares, como o aumento de capital, como a forma com que o minoritário é tratado, e com o próprio programa enorme de capex, de investimentos à frente, com um retorno questionável, até porque o governo sinaliza que pode estar usando a empresa como política industrial para estimular setores domésticos, com o Buy Brazilian Act, e também com questão de inflação, também mantendo o preço aviltado de forma, depreciado de forma artificial, para não impactar os índices de inflação, mas mesmo levando em conta outros índices como o IBX, que são um pouco mais abrangentes, fato é que a Bolsa Brasil não vai a grandes lugares há cinco anos. Você teve lá os patamares de 62 mil pontos que nós temos hoje no Ibovespa, são os mesmos patamares de 2007, pré-crise. Então, isso também, eu acho que não deixa de ser um certo alerta de incômodo, pelo menos, que os investidores em ativos reais, em ações, não estão tão empolgados com esse cenário todo de Brasil, que, ao que depender da grande imprensa, principalmente lá fora, o Brasil estaria, seria o bicho mais bonito da festa. O Brasil está na moda, todos amam o Brasil, mas, quando a gente vai ver os impactos disso nos preços de ações brasileiras, isso não é tão verdadeiro. Claro que, se você segmentar para o play de consumo doméstico, aí já é uma história diferente. Nós temos múltiplos praticados até bastante elevados, 20 vezes lucro, coisas do tipo. São setores que pegam muito mais esse play doméstico na veia. E por que, então, que o Brasil não tem uma história de crescimento tão bonita e sustentável à frente? Basicamente, porque, aí sim, entrando no que eu já disse, ele não fez os deveres de casa. Começa que o Brasil investe pouco. O Brasil tem investimento sob PIB da ordem de 17%, 18%. Isso é muito pequeno, isso é muito abaixo da média dos seus concorrentes nos países emergentes. E a principal razão para isso, obviamente, é baixa poupança doméstica. E o Brasil poupa pouco. Por quê? Porque o governo arrecada quase 40% do PIB e usa quase tudo isso para gasto corrente. é um instrumento de transferência de riqueza enorme no país e que resta, então, menos de 1% do PIB para investimentos produtivos, em infraestrutura, em coisas do gênero. Então, é um país que não consegue fazer reformas estruturais como a previdenciária, como a tributária, como a trabalhista, que dariam um choque de produtividade e reduzindo também o gasto público, fundamental para poder expandir a parcela de investimento privado de forma sustentável. Porque você pode sempre estar expandindo um pouco os investimentos de duas formas artificiais. Pegando investimento, poupança externa emprestada, que é o modelo que foi feito na época da ditadura Geisel, que é insustentável, ou, então, gerando inflação. Ambos são formas insustentáveis de se crescer. A única forma sustentável é você aumentar poupança doméstica e, concomitantemente a isso, os investimentos. O Brasil é um país com baixíssima competitividade, quando você vê o índice de Doing Business do World Bank. Eu vou passar muito rápido por isso, esse gráfico ninguém consegue enxergar, mas eu digo o que é. São os indicadores de qualidade de ensino no Brasil, de educação. A setinha aponta que o Brasil está na rabeira do ranking. Nossa carga tributária, como já mencionei, tem patamares escandinavos para serviços africanos. Falta infraestrutura, falta tudo. O Brasil é uma economia ainda bem fechada. A demografia ainda é a grande cartada no Brasil. Essa é a grande cartada, é o play demográfico, é uma população jovem, o que faz com que o mecanismo de previdência não estoure no curto prazo. Mas, se nada for feito, em cinco a dez anos, isso muda de forma muito rápida e preocupante. E aí eu queria só ilustrar tudo o que disse até agora, por que tem que olhar para o cenário de fora. Basicamente, por toda essa historinha contada, o que nós vemos de evidências empíricas é isso. Você compara o Brasil com o resto dos emergentes, é muito parecido, à exceção do finalzinho ali que teve intervenção do governo no Brasil. Aí, quando você compara o próprio S&P com o petróleo, com coisas que aparentemente não tem muito a ver, tem andado muito junto. O Brasil com índice de commodities tem uma correlação elevada. A Vale com a BHP, o sujeito acha que está analisando no detalhe o balanço da Vale, visitando a empresa, tudo ótimo, faz parte, é legítimo, mas vai olhar o que aconteceu em relação à BHP, é muitíssimo parecido. A moeda real, o dólar canadense, o dólar australiano, tudo andando bastante junto também, em conformidade. Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção é que as coisas têm convergido muito para certas métricas, certas questões grandes que hoje geram esse tail risk gigantesco, que é, vai implodir ou não vai implodir a Europa? O que vai acontecer com a economia americana? E a China vai conseguir administrar ou não um soft lending? Essas três questões, basicamente, hoje tem que ser a obsessão de qualquer pessoa que tenta proteger capital ou gerar retorno nos mercados. O Brasil, ele acaba sendo uma derivada disso. Meu tipo de leitura tem sido muito focado em temas globais, justamente porque a minha tese é essa, é de que o Brasil, infelizmente, porque com 200 milhões de habitantes tinha tudo para descorrelacionar-se do resto do mundo e gerar uma dinâmica própria de crescimento, mas, como não fez nenhum dever de casa, não passa muito de uma cigarra que ganha loteria, é fundamental descobrir até quando esse bilhete vai durar, até quando o verão vai durar antes de vir o inexorável inverno. Obrigado. 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 Obrigado.